E aí pessoal, meu nome é Leandro Maia, esse é meu primeiro vídeo aqui do canal e nesse primeiro vídeo vou falar sobre um aplicativo para limpeza, erros de registros, erros do seu Android, pastas vazias e coisa do tipo. Esse aplicativo é o Cclean. Então vamos lá. Primeiramente vamos aqui no ínculo da Play Store. Aqui na caixa de pesquisa você vai digitar Cclean. Aparecendo o Cclean você já clica em instalar. Você clica em aceitar. E aguarda, ele vai fazer o download. E vai instalar o app. Após a instalação ele vai te dar essas duas opções. E você clica em abrir. Aqui nessa aba ele vai te mostrar alguns detalhes sobre configurações, ajuda e coisa do tipo. O interessante é você clicar em analisar. Você vai aguardar o aplicativo, vai fazer toda a análise do seu sistema e tudo que ele pode encontrar. Ele vai fazer uma limpeza de cache, vai limpar pastas, vai selecionar pastas para limpeza primeiramente, pastas que estão vazias, erros de registros e coisas do tipo. Logo após ele encontrar todos esses problemas, ele vai listar para você e vai te mostrar. E ao mesmo tempo te pergunta, te dá a opção se você quer excluir, limpando, logicamente, excluir todos esses detalhes. Você marca na caixinha aqui do lado, onde eu mostro a setinha. Notem, prestem bastante atenção, tenham bastante cuidado para esses detalhes. Tem itens aqui que ele vai mostrar para você que é de extrema importância para o sistema. Ele te mostra essa caixa de diálogo quando o item é de extrema importância para o sistema. E eu aconselho, como dica de usuário mesmo, é clicar não quando essa caixinha abrir. Marquem apenas cache, históricos de navegação, pastas vazias e coisas do tipo. Depois disso, é só clicar em limpar que ele vai fazer toda a limpeza do sistema para vocês. E é isso pessoal, me segue nas redes sociais, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha, comenta e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E é isso pessoal, me segue no próximo vídeo.